Pode entrar no clube de artes comigo e virar artista. Eu? Artista? Artista. Artista. Posso me mexer agora, madame florzinha? Meu bumbum tá doendo. Eu já disse, escudeira lindinha, pode se mexer à vontade. Não estou pintando você, estou pintando a cadeira. E terminei. Incrível! Mas que obra maravilhosa! Nossa, vejam-se, é o retrato de cadeira mais lindo que eu já vi na minha vida. E se eu tivesse que dar uma nota pra essa pintura, certamente eu daria uma do mais alto calibre. Um dez, provavelmente. Eu quero pendurá-lo na minha mansão chique. Quero pendurá-lo no meu castelo super chique. Então, quanto dão pelo retrato da cadeira? Vamos começar um leilão com dois centavos. Acho que eu devia ter virado pintora. Em vez disso, acabei ficando com um negócio de forcados, tochas e cuspideiras de chiclete da família. Velho docinho, forcados, tochas e cuspideiras de chiclete. É um sucesso a sua pintura! Obrigada, lindinha. Ser artista é realmente uma coisa maravilhosa. Pois eu não gosto dessa cadeira. Na minha opinião, ela está pelada. Alguém deveria pintar um casaco naquela cadeira. Um casaco? Mas é só uma cadeira. Olha, não tem lugar para uma cadeira assim na sociedade civilizada. Se querem saber, eu jamais sentarei numa cadeira. Vamos formar uma multidão raivosa e destruir a cadeira. Os valores de sua mãe e destruir a cadeira. Vamos formar uma multidão raivosa e destruir a cadeira. Vamos formar uma multidão raivosa e destruir a cadeira. Vamos formar uma multidão raivosa e destruir a cadeira. Uuuu! Gente, boa! Essa é uma pintura. Não é o fim do mundo. Vocês ouviram ela? Ela está completamente certa. Agora só tem um rumor da renascença. Eu devia ter entrado no negócio dos robôs. O clube de artes não vai servir para mim. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.